NETE! 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 Gente, tô bonita, gostosa, era o casão da escola E seguindo seu sorriso Todos queriam Desejavam Sonharam com Mas ela nem me deu E ela saiu lá De casa, mas pode obrar Foi empurrada dentro De um carro, para deixar de ser Que menina Portaçada Espantaram Violentaram Ela nem se mexou Vai correndo Vai correndo Seu corpo foi encontrado Por um jogador de canto E agora ele estava Graçando, aberto Do caixão Abordaçaram Espantaram Violentaram Ela nem se mexeu Vai correndo Vamos lá, porto Bateu, bateu Babia, babia Babia Babia, babia Mojoo Boa noite.